Música Parabéns, 7 de setembro, todo mundo fez o maravilhoso a festa, né? Bom, tudo bem? Sou patigado, Rio Grande do Norte, tenho 30 anos que estou aqui em Brasília, né? Nunca voltei mais no estado e hoje estou aí, palhaço pirulito há 27 anos, conhecido o Brasil e o mundo todo.